E tinha coisa na igreja o Samuel que foi pai você está muito entregado mocinho que foi pai Você não está olhando para aquele quadro que quadro o quadro caramba então você está cuidando muito bem da igreja eu estou cuidando dessa igreja você estava trabalhando nessa igreja sim sim filho Samuel por que você está andando com aqueles com aquelas que seus amigos porque eles são os amigos Então é melhor eu vou lá fazer umas coisas e o papai já volta tá bom mas espera vou entrar aqui nesse lugar Ui que que é isso velho tem sangue aqui por toda parte ui que que é isso é a mulher do quadro que ela está fazendo aqui Caraca e tem sangue por toda ui quebrou janela velho que será que vai acontecer caraca meu deus que é isso Socorro Ai ai estou aqui mais um dia estou aqui já que eu estou de férias estou escrevendo uma carta aqui para ela Para a Eloá para o caso se eu marcar um encontro com ela Deixa eu fazer aqui Aham Deixa eu ver Ai ai muito bom ter sido no negócio Oh Que balão é esse meu Caraca Caraca Que que será que tem lá Eu vou ver né Caraca velho Que que é isso Que que é isso velho Que que é isso um militar sem cabeça Ai corre Ai preciso correr Corre 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 The O que 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 é isso uma Que que é isso uma Que que parece naquilo Ai não sei se eu sei que eu tenho que correr Corre 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 Ai caraca Chefe se esta correndo Eu pela rua na chuva E não sabia que era aquilo Só sabia que era um palhaço E humilita sem cabeça E agora a gente tá correndo pela cidade Ficando achar um lugar pra se esconder Cheguei Aqui é um lugar bem melhor E ó A luz Pulei bola então E aí Merdão Merdão Toma essa Aaaaaah 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 Caraca, quase eu morri, eu vou sair daqui Vamos tendo ele, vamos daqui Arthur Samuel Samuel João Vitor, vem aqui ver Que que é Samuel Samuel, João Vitor João Vitor Silva Estou aqui Sim, estou Eu também estou Eu também Chegamos O que foi? Nossa, tem um bueiro Um bueiro? Será que foi aqui? Acho que foi aqui que o meu irmão Será que foi alguém que matou o meu irmão? Ah, eu não sei Que é Mas talvez Isso seria alguma coisa É, tem razão Samuel Só que Que eu não sei se eu vou Entrar aí Ah Não sei, né Se é melhor Entrar nesse lugar Ah, eu vou entrar Se só não entroce Vamos logo Ah, tá bom Vamos entrar então Vamos logo Ah, mas eu não sei se eles tiveram Para entrar ou não Era para a gente estar Se divertindo, sabe? Se divertindo e tudo mais, sabe? Sim É, mas isso aqui eu Eu preciso O João Vitor Olha aqui Vou te dar uma lição Ah, vem com essa lição de moral Não Ah, vem Vocês acham que manda em mim Tudo bem, tá Ó Eu, Toshi Eu, olha Eu preciso Vou recuperar Meu irmão Irmão Porque ontem à noite Que o meu pai falou Que o George Está morto Só que eu Acho que ele não pode estar morto Kevin Ele está morto Eu acho, cara Não tem outro jeito Vambora Não Eu preciso entrar aqui Tá bom Bora logo Ai meu Deus do céu Bora logo, né? Fazer o que, né? Ei, galera Peraí Quem é você? Meu nome é Jefferson Jefferson Sim Eu era um novo aluno da escola Ah, sou novo aluno da escola Que a gente sai agora de férias? É, eu conheci uma menina Chamada Eloá Eloá? É Peraí, eu acho que ela é minha prima Sua prima, Kevin É, você está apaixonada por ela? Sim Legal, tá Bora entrar logo Vem, vem, vem Tá bom, vamos Vamos entrar logo O volento está vindo Corre, corre Vamos se esconder Onde que tiver que esconder? Não sei Nossa Esse esgoto é muito forte Ai, que noxo Por que tem balão aqui? Não sei Caraca Eles estão vindo Vamos quebrar isso aqui E vamos se esconder Samuel, você esconde aí E eu, o João Vitor E o Arthur E o Jefferson Vamos se esconder aqui Tá Não, você e o Jefferson Vamos se esconder aí E eu, o João Vitor E o Arthur Vamos me esconder aqui Vamos esconder aqui Vamos Caraca, espero que eles não vejam a gente Cadê esses otários? Ah, o que é isso? O que é isso? Isso Peraí, balões vermelhos O que será que significa isso? Isso Olá, garotinho Que? Que? Olá, garotinho Meu nome é Palhaço E tinha coisa Só que meu nome é verdadeiro É, me chamam de tinha coisa Mas meu nome é Pennywise O Palhaço Dançando Agora já era pra você Uhul Fá 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 Fá